E aí manos, Rainbow Six com os lex Estala querido Opa Opa Os lex Os lex E aí manos Nossa, mas eu acabei de receber um tweet Eu falei, vou gravar aqui, ó, os mic O que? Rainbow Six com os lex? Juro por Deus Do arroba Lucas O daime Ah, ó, muitas pessoas estão pedindo pra jogar com os operadores novos Então, como ninguém mais liga pra caveira nem pro capitão Eu vou começar a jogar um pouco mais com ele Então, a caveira tem a skill mais maneira do jogo, mais forte, né Que é o famoso wallhack Wallhack em 2 segundos e meio Ah, mas mano, dá uma diferença, velho Se a caveira pegar, é GG, velho Uh, vou ficar aqui É difícil, é difícil É que assim Você tem que meio que cavar, né A situação, pra que isso aconteça E é difícil cavar essa situação, merda Agora, eu acho o capitão muito bom, mano Acho a armada dele maneira E o ar que flecha lá Você consegue fazer muita estratégia com essa porra Sério, sério, cuidado aí Cuidado aí, cuidado aí Aqui, cachorro Derrubou, né Nossa, olha o time inteiro aqui dentro Caralho, os caras chegaram tudo junto, mano Nossa senhora Tá maluco Vamos lá, caveirinha O único problema da caveira é a arma dela, né, mano Eu gosto do negócio de ela andar em silêncio Gosto de ela, a arma dela Ou você pesca o bocão Ou você chora Que bosta Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu tô no carnaval Proteja a sala Precisamos proteger o container biológico Ah, esse pico aqui não é dos piores mesmo não, hein Estou lá, estou lá Beleza, em cima Os dois fortificados Só mais dez segundos Cinco e contando Vai, filho, rápido Ah, o Diego caiu, velho Os dois fortificados falharam ao localizar o container biológico Ainda bem O ruim cair é o fast Tudo aberto, mano Tudo aberto, mano Tá uma beleza o negócio Não, ele já estava dentro já Naquele lugarzinho que a gente atacou Eu fui tentar mandar um silence nele Me fodi Devia ter metido a metadurinha mesmo Aí, aí mesmo Aí mesmo, aí mesmo, mistério Boa Tem outro, tem outro Que era o capitão que estava aí O capitão me matou A caveira, para ficar melhor Esse silêncio dela Ela não tinha que pegar essa porra Aí, matou Ela não tinha que pegar a porra da pistola, mano Ela tinha que continuar com a metralha Pior que eu estou jogando de volante A peste está dançando Preparando o ninho O ninho de beleza, ponto Esse aqui é errado Não, não, não Calma aí, cara Não faço até como Emocionadíssimo Não, mas o cara passou na frente no estéreo Ali, mano Aí você atirou no estéreo Passou na frente no estéreo Eu achei no estéreo Matou o cara? Matou A esquerda Estou ouvindo o passo dele Ou não Não, eu pensei que tinha ouvido Não tinha não Esquece Não, eu, mano O bagulho é um trambolho andando Ele não estava na sua câmera Eu estava na câmera do Fast Aí eu escutei o seu barulho E emocionei Ele está em cima de mim E essa loteria aí, estéreo? Ah, filho Ficada no Fax Já está esse cara aí E os carismãs Que a gente vai causar de hack eternamente Pois é Aí, ó Estou na mão parada Está aí mesmo, está aí mesmo no Fax Vem mirada no Fax Ah Boa, estéreo Fica no susto aí Caguei Ganhamos? Rainbow Six com os Lex Rainbow Six com os Lex Eu vou, puta, já tem termina Eu tenho tudo Vou de Cap de novo Vou de Cap de novo Vou só jogar com os Brasileiros agora O maior BR do Rainbow Six Ah, Brasileiro é bom Brasileiro é um povo que não desiste nunca, né, mano Segundo, mano Nossa, piada Exatamente Exatamente Mas essa é a meta Eu vou só com os caras que nunca desistem Você precisa achar o container biológico Bom trabalho O container biológico foi localizado Inserção em 10 segundos 5 segundos 5 segundos para inserção Container biológico localizado Prosseguir até sua localização Boa, nossa, que sim Boa, nossa Tá fundo lá Tá fundo lá Tá fundo lá? Certeza? Tá, ele me atirou de lá Vai, vai Ah, morri Pegou nós dois Ah, a caveira tá bem em cima, mano Tá bem em cima? Entrou na minha mira É, esterinho carregou Caralho Caralho Feste não conseguiu matar ninguém Não morreu Ele matou um e morreu zero Olha isso Eu ouvi os passinhos da Tac, 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 tac E eu matei 7, mano 7 barra 1 Eu fiz 3 barra 1 Porra, esterinho fez o que? Carregou Vou até deixar isso Olha minha, olha minha máscara Vai tirando, vai tirando Uh